Fala, galera! Hoje nós estamos dando início aqui ao nosso quadro de perguntas e respostas valendo um Pix de R$ 20,00, feito na hora. E pra abrir aqui o nosso quadro hoje de perguntas e respostas, nós temos aqui a Letícia. Oi, gente! Eu tô animado pra ganhar esse Pix, viu? Isso aí, gente! Lembrando que serão aí, dividido em três partes aí, esse quadro de perguntas e respostas. E nós vamos dar início hoje com as perguntas bíblicas. Quantas pragas foram enviadas ao Egito? Opção A, sete pragas. Opção B, dez pragas. Opção C, três pragas. Que uma mais fácil, né? Essa é super fácil. Dá um chute aí, vamos lá. É... sete. Errado. Vou te dar mais uma chance, hein? Vamos lá. É sete, três e dez, né? É claro. Exato. Dez. Certa resposta. Muito bem. Eu ajudei, né, gente? Mas tá valendo. Ajudou nada. Tchau. Tchau.